Mais swing, Mari Saad. Oi! Oi, gente, tudo bem? Eu sou Mari Saad, influenciadora e empresária de beleza. Pra quem não sabe, eu morava em São Paulo, me mudei pro Rio de Janeiro. E hoje, oficialmente, estou fazendo um vídeo pra vocês pra dividir um pouco do meu espaço favorito da minha nova casa, que é onde eu me divido entre lazer e home office. Eu não sei como eu demorei tanto tempo pra entender que o Rio de Janeiro tinha muito a ver comigo. A parte do esporte, do dia mais leve, tá perto da praia, tá perto da natureza. E eu tava bem afim também de viver uma coisa nova. Acho que a vida é muito curta pra gente viver numa cidade só. O meu ambiente favorito é esse andar aqui. Exatamente aqui onde eu tô conversando com vocês, porque eu consigo misturar o lazer com o trabalho de um jeito muito dinâmico no meu dia. Sobrou um tempo. Caiu um call, eu dou um mergulhinho na piscina. Eu tô linda daqui pra cima, tá tudo bem, tô com a camisa, o cliente não tem noção, mas eu tô com o biquíni por baixo. E é a área que eu mais recebo os amigos, a que eu recebo de verdade. Eu amo mesa posta, né? Eu adoro realmente esse momento de fazer as combinações, de usar a loçaria. Nossa, esse momento de casa nova, que eu fui, de fato, fazer todo o meu enxoval no Ashwing. Eu parecia uma criança. Eu sou virginianassa, né? Então, assim, se a vela não tá acesa, se não deu certo, se tá faltando flor, eu fico nervosa. Desde quando a gente se mudou pra cá, eu gosto de olhar pra vista, apreciar de verdade. Então, eu tenho o meu momento, assim, de meditação interna mesmo. E, às vezes, também de falar palavras positivas. Eu gosto de conversar comigo mesma. Então, eu acordo, às vezes, eu só lavo o rosto, coloco o meu dente. Venho, olho a vista, respiro. E aí, parece que o dia começa. Na sequência, eu já vou pro esporte. Eu gosto muito de fazer atividade física em casa, né? Uma coisa que eu faço muito é treino online. Então, treino com elástico, peso do corpo, coloco colchonete de meditação, escuto música, leio livro, faço call, tomo sol. É multi. Gente, adorei dividir um pouquinho da minha rotina com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri